Música Beleza galera, estou de volta, então vamos retomar aqui Com mais um vídeo Resident Evil aqui no canal Baba Chris apareceu, revelou toda a verdade, ou ao menos o que a gente acha que é Quem sabe por algum acaso é a mãe Miranda se passando por Chris Mas o cara, a gente achou que ele era babaca por quê? Ah, porque ele mata casadas, ele é babaca porque ele não fala a verdade Custava ter falado logo E logo é o que a gente vai testar aqui no lance do Gears of War aqui Vamos segurar e ver o que diabos é isso Descendo Composto de metal e polímero é? Hora de combater fogo com fogo Eu estou indo, Rose Meu senhor amado, vai virar... Ai meu Deus, Capcom, o que vocês estão fazendo? Que isso? É Resident Evil 6, 2.0? Porra, hoje é 7 de maio Você pode fazer pegadinha? Olha, tinha uma máquina que escreveu, eu não salvei Você pode fazer pegadinha? Faz do dia primeiro Tá, então aqui a gente metralha Aqui a gente mira Ok Tem que segurar o botão direito Recarregando Munição infinita, meu povo Segurar, preparar... Tá bom Já entendi Só não entendi por que isso E o Chris sumiu também Da mesma forma... O Chris fazendo cosplay de da leste Mal chegou e já está indo Gente O que que é isso, gente? Estava indo tão bem o jogo Os caras meteu um negócio gratuito desse Caralho, velho Não, eu tenho sobra e não dá, não E pouco? Tá Não é que está sem carga Eu acabei de usar um negócio que se comum usa já Beleza Você é uma merda de uma barata Você acha que pode me enfrentar? Tá bom Você vai ser o aquecimento De uma trângua Vamos resolver isso Seu corpo Vai ser outra adição ao meu exército Ah, ele tem uma bola Pro Sancho ali também Vai indo que eu vou indo atrás Você é mais forte do que parece Não, não desiste Ah, ele tem umas bolinhas pulsantes dele ali Entendeu? Dá pra correr? Não, não dá Eu fico imaginando Cara, isso daqui parece um sabe o que? Duke Nukem Forever Eu fico imaginando essa cena Sendo vista em terceira pessoa Que cena feia Os tanques de guerra Nossa senhora Lutando um contra o outro Ah, cara Eu esperava qualquer bosta Mas não isso Heisenberg virando esse treco aí, velho Por que que a capa Faz as paradas, mano Por que eles vão fazer um Resident Evil gostoso? Essa machucou Eu juro Ah, que legal Cara, por que que Por que que tu não usa então Essas paradas aí Contra a Miranda Seu doentão Eu vou morrer Não dá pra correr, tá, gente? Nossa Eu morri uma vez O jogo já quer que eu mudo pro Easy mesmo Porra, tô fazendo gameplay Não tô fazendo análise Insurgente da liberdade Cara, é anarquista, mano Que porra É essa Eu sei Já sei E tu tá Tá indo também, né? Que isso, mano Que isso Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando O brilhãozão? Os caras não mandaram essa, os caras mandaram ao vivo! Tô! 11h05 da noite! O quiz! Socador de pedra, gente! Tá socando a fábrica! Esse aí é o herói que a gente conhece! Superando obstáculos! Tô! Tô pra caralho! Agora ficou bom! Nunca critiquei a Capcom! Nunca critiquei! Quase lá! Quase lá, mano! Meu Deus do céu! Rapaz! Caralho, velho! Parece meme! Qual a chance dos caras lançar uma dessa? Ai, sangue! Nunca vão me vencer! Essa história não é da vítima! É verdade, eu tô acreditando nisso! Sua morte sangrenta! O que tem aqui? Não tem nada, mano! Ai, meu senhor amado! Vamos tacar as biribinha aí? Puta merda! Essa... Impressionado! Assim, eu esperava aparecer até o Chris de calcinha mesmo, gente! Qualquer coisa! Menos um diálogo desse! Até a Capcom sabe que é tosco aquilo! Rapaz! Mais... Tá mamando! Então, pelo que eu tô vendo... Não tem mais bola pulsante, né? Que coisa tinha? É... Me prepare... O que você vai? Ah, não! 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 Vai cair um raio em cima dele, né? Heisenberg de cristal, gigante abatido, alfa. Mia, mas... Nossa filha, ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Pra mim também. O Heisenberg Jair, você perdeu... O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. E é você! Cadê a Rose? Chega! Cheguei! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morro? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de ela. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega-Misseto cataloga todos nós. Mas... Ela renascerá como minha filha! Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tenho mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Aí, ó. Fala mais que dá pouco. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega-Misseto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Ha 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 ha! Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela, e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não. Isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que tem. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da minha. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na minha. Levar cinco tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. É tão bom a gente ver que é de cena de novo, né? Que doideira, cara. Por um momento, eu achei que a gente ia jogar em terceira pessoa. Ok, o Chris não faz mais parte da BSA e ele tá fazendo parte da organização Lobinho. No deserto que eles se referiram, eu acho que é a África. Eu não lembro de outro momento. No Vendetta não teve nada do tipo. No Resident Evil 7. Bom, teve lá o coisa da... Os Bakers também. Aqui não dá pra gente fazer nada. Ó. Não dá pra abrir o mapa, tá? Tab. Mate Miranda, salve Rose. Eu tenho um Batirangue. Faca Carambait. Faca de combate excelente para o corpo a corpo. Granada de mão. Isso é uma Nota Hero 2.0. Localizadora de alvos. Dispositivo de rastreamento a laser. Injeção. Medicamento que cura todas as feridas. Tá... É, tá bem em Nota Hero, gente. Bem em Nota Hero. Nossa, os diários do Ethan. Eu não li, mano. Eu não acredito. Eu vou ter que download depois. Caralho, eu esqueci raro de ler os diários do Ethan. Quando ele encontrou o Crazy e depois o Heisenberg. Merda. É que eu não achei que... Né? Do nada, assim. E, cara, não tem como. Ele deve ter morrido. Nas minhas lives, infelizmente, tinha sempre os imbecil. Ai, o Ethan morre. Não sei o quê. Então... Né? É... E ele perdeu o coração, mano. Seria impossível ele voltar à vida por mais forte que ele seja. É... Vamos ver, então, aí, cara. Estamos no controle do Baba Chris. Após muito tempo. Ah... Estamos aqui na fábrica de novo? Não. Beleza. Bom... Aparentemente, vai virar ação pra caralho que já tinha começado, né? Agora só vai dar aquela... Aquela confirmada. Aí, Alva. Olha só isso. P.S.A. Foram longe de nós. Meu Deus. Parece bem complicado, mano. Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro, vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendido. Conquista alcançada. Cartógrafo. Tá. Deixa eu ver o lance do laser aqui. Não dá pra usar. Nossa, menor ideia do que seja. Vai ter a granada. Deixa eu colocar a faca equipada... Peraí. Deixa eu habilitar aqui, ó. Atalho. Um. Aí, pessoal. No dois mesmo. Metralhadora. No três. E a granada, eu equipo depois. Contato com um grupo de armas biológicas hostis. Tem mais do que pensávamos. Muita atenção. Não entendi como usa. Não entendi como usa. Olha, vamos lá. Os licanos são fodas. Vocês sabem. Ô, meu Deus. Meu Deus. Deixa eu usar a arma aqui no começo, então. Por que o real não entendi isso? Dispositivo de rastreamento a laser. Não entendi, mano. Mas tudo bem. Troca aí. Cara, imagina o que com o Chris vai lotar... Vai lotar de inimigo também. Da hora essa música de fundo aí, né? Era a música do trailer. A única mira que a gente tem é esse zoomzinho, tá, gente? Por mais que a mira ali tenha um red dot... Ela não vai além disso, não. Tá, eu ainda não entendi o lance do laser. Não dá pra usar. Cara, a música é bem boa, né? Detectei um veículo da BSA. Dois guardas. Tô contra. Não fica se achando. Acidente de munição. Caralho, muita munição, véi. Tá, não. Agora eu tô curioso. É pra saber a treta do Chris com a BSA aí. Que primeiro. Ele... Pô, na teoria então ele tá vilão ainda. Porque no Resident Evil 7 ele tava lá com a... Ah, aqui é a casa da Luisa. Ele tava com a Umbrella Azul, né? E agora ele tá com a Operação Lobinho. Mas que burra é aquela? É tudo. Muta-me cito. Deve ser a localização da Miranda. Vamos. Localização é uma coisa que a gente continua não tendo, tá, gente? Tô apertando o M aqui e nada. Bom, o fogo ficou mais bonito agora, né? Engraçado, porque ficou escuro. Aí dá um contraste. Arma biológica e transformada. A vista. O Muf pode estar soltando partículas afecciosas. Não tire a máscara. Tá bom. Carregar aqui. Isso aqui é uma P90? Não. Bora parar um pouquinho aí. Cara, eu juro que quando eu vi os lobinhos aí, eu achei que era um Tiranossauro Rex. Cara, já teve, não é, gente, vocês. Eu não ia duvidar, não. Eu juro que era um Vel... Não. T-Rex, não. Velociraptor. Continuamos não conseguindo usar isso. Que a gente consegue descer. Droga, o caminho tá bloqueado. Sem problema, é só contornar pelo vilarejo. A voz do... Do Léo Rabelo combinou muito com o Chris. Ainda mais esse Chris. Que... Ele não... Sou eu. Tô no local preparando fogo de apoio. Devo levar um minuto. Entendido. Tundra aqui. Deixando alguns suprimentos em uma das casas, capitão. Pode se servir. Não é aquele Chris bombado. Você espera uma voz mega. Não que a voz do cara não seja boa de forma alguma. Tanto que o homem tá ótimo pro Chris. Ele tá combinando com a afeição dele e tal. Ao mesmo tempo que esse Chris tá mais velho, ele parece que ele tá novo ao mesmo tempo. O cara é um mutante mesmo, mano. Beleza. Mira laser. Corvinho. Não sei o que a gente vai poder entrar aqui à toa. Deve ter alguma parada. Ou não, né? É. Acho que não. Uma beleza. Temos... Óculos... Visão escura é foda, hein, mano. Visão noturna. Vamos ver aqui. Bom, são todos... Aqui vocês lembram onde que a gente tá, né, gente? É o começo do jogo. Deixa eu ver se esse aqui abre. Abre. Será que ele abre? É, eu queria ver aqui pra ver se... Se é alguma coisa ali de objetivo e tal. Nossa. Ah, não. Virou outlast daí. Agora virou outlast mesmo. Vamos lá. Nice. Outlast. 126 balas de pistola, gente. Que é aquela pistolinha semi-automática que a gente... Poderia ter comprado. Aquela... Nossa. Ela realmente tira muito rápido. Ah, eu defendi, hein. É em vento. Bora. Nossa. Bora lá, socador de pedra. Soca mofo. Soca os mofos agora, gente. Detetização pra quê? Quando tu estiver precisando... É... De algum... Alguma... Controle de praga. Chama a Operação Lobinho. Chama o Quiz. O Quiz vai chegar, vai começar a socar mofo. Se precisar, pano. Ele tem um paninho rosa também. Não ouvi falar de uma colônia de um TMC. Tô crescendo tanto assim. Ah, não deu pra defender. Aqui não deu mesmo. Então, eu tô trancando bastante dano até. Nossa. Na cara. Eu tô no Danger. Deixa eu usar aqui. Medicamento que cura todas as feridas. Deixa eu te dar uma examinada. A Umbrella Corporation, gente. Então, ainda se mantém a Umbrella azul. Aí, ó. A Blue Umbrella do Resident Evil 7. Eu tenho dois. Duas injeções aqui. Vamos lá. Qual que é o que tá com a flecha? Ah, ele tá lá no fundo. Boa, mano. Mas os efeitos de iluminação estão deliciosos, né? Tem uma parada que não dá pra negar. É isso. Olha, de verdade, eu não achei que a gente ia jogar com o Chris. Nossa, o tiro não chega lá. Ah, eu posso explodir também. E aí, mano. Tudo bom? Na moral? Para aí, lobinho. Itens. Tipo, não tem máquina de escrever. Não tem mapa. E tem um monte de munição. Acho que justamente pelo fato que... É, é o final do game mesmo. Cara, o lobinho acho que bugou aqui, hein? Você é amigo? Não é amigo, não. Ih, rapaz. Tá, agora deixa eu ir pra isso daqui. Eu não sei se dá pra cozinhar a granada. Eu acho que não. Morreu. Ah, não adianta. Os Lycans, eles são muito filho da puta. Não rola, cara. Ficar tentando esfaquear. Pô, será que é infinito? Deixa eu ir avançando aqui, então. Matando e avançando. Ah, é pena que eles desagruparam. Senão ia tacar uma granada ali. Agora, eles não estão nem dropando mais item. Então, esse é o tipo de coisa que eu falei que poderia, talvez, ter num spin-off e tal, né? Nessa parada. Mas as... O que que tá me batendo, buceta? Um cara atrás de... Olha isso! Ah, por favor, né? Um spin-off, alguma coisa do tipo. Ou talvez até mesmo aqui, que já é final do game mesmo, né? Mas, assim... Que doideira! Tu passa por isso tudo pro Ethan morrer no final. Mas, ó, pra você ver como que o Ethan, mesmo melhorando, ainda não é o personagem. Porque, tipo... Ó, ele morreu. E a gente tá como? Ah! Beleza! Tamo jogando com o Chris. Ó. Que merda! É enorme! Beleza, lobo! Marcando o alvo! Lobinho. Ah, tá. Agora que eu entendi isso daqui. Então, nem precisava deixar isso equipado. Beleza! Um laser? Recarregando agora. Um instante. Tá carregando. Vamos ver quanto tempo... Tem um enxame indo pra aí. É. É. Tem que tacar. Ixi, Maria. Caralho. Tem que ir no corridão já, que o negócio tá carregando ainda. Meu Deus! O FPS, calma. Tá carregando. Meu Deus! Corre! Recarregou já? Falou que tava recarregando. Aí. Deve ter alguma coisa estimulando ele. Vai, 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 vai. Eu vou tomar um golpe e vai cancelar. Sabia. Cara, tá droppando muito FPS. Tá droppando muito FPS. Tá droppando hard. Vamos ver se melhora agora. Vou dar um corridão pra cá. Não tá dando muito certo. Ah, mas os caras não deixam clicar, né, mano? Aí complica. Queria ver se eles subiam aqui. É, subir e sobe, né? Tá, mano. Os caras não deixam eu me programar aqui. Por que eu não consigo passar, né? Na moral, jogo. Eu quero. Eu quero o jogo. Mas os caras não deixam. Por que ainda continua vindo mais depois? Vamos ver se agora vai. Ah, agora vai. Que porra. É que eu achei que era infinito. Aquela hora começou a vir um monte de novo. Ah, logo. Ou seja, mais uma horda. Aqui eu peguei, não. Nossa. Caralho. Isso chega a parecer que é uma DLC até, cara. Oh. Vem pra cá. Nada. Nossa senhora. É muita gente, velho. Eu tava usando a pistol porque eu tava sem bala no negócio ali. O cara vai me acertar e vai cancelar. Calma. Dessa vez eu acho que vai. Toma essa. Toma essa. Ótimo. O Mega Niceto deve estar embaixo. Ok. Que pena, gente. Tá destruindo a vila toda. Que bosta. Mas acontece. Não, sabe o que é bizarro? Porque assim, aquela hora que ficou dropando FPS, a Capcom falou que ia rodar em 60 FPS com a minha configuração. Bom, rodou o jogo inteiro. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão. Eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e... Não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Beleza, que rodou o jogo inteiro. Foi só essa parte mesmo. Um novo tipinho mesmo. Beleza. Vamos ver... Qual é que vai ser a conclusão disso. É ali que tá o Ivano? É. Tem alguma coisa definitivamente ali, ó. 1.288 balas, mano. 1.288 balas. Tá. Temos um Gandalf tunado aí. Ou. Não dá pra usar. Caralho, é um Gandalf mega tunado. Não consigo subir? Não consigo. Ué? Não dá pra usar. Ué? Louco! Tem um Gandalf aqui! Vou precisar de reforço! Chefe. Você pode subir certo. Tem uma abertura no centro. Usa! Tá doido. Aguenta aí até o chegar. Ele é todo blindado. Tá vendo? Olha lá. O lance é... Sobreviver mesmo. Chegou já? Chegou porra nenhuma. Toda uma. Joga... Não vai ser de primeira, né? Nossa, ele tá vivo ainda Então, mas ainda não estourou Nossa, o cara é muito resistente Ainda não estourou a armadura dele Então, a parte fraca dele É as costas, né, ó Carregou já? Vamos lá, hein, carinha Não, 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 não Já era? Calma, não vou usar a vida ainda Meu Deus Virei, virei Virei na moral Aê Nossa É o mesmo lugar, mano Não precisa esperar eu não, cara Tu sabe que eu tô aqui, é só atirar Agora eu acho que foi, hein E aí, ele blindou a Heart Nossa Tá, agora Agora com razão, vocês podem chamar isso daí Vocês continuem na superfície De Bloodborne Massa de cristal gigante Deixa eu ver se liberou o mapa Itens Criar Tesouro Restos cristalizados de uma criatura e sua massa Grande demais para usar Valiosíssimo Ok Subindo Não podemos Vamos vir pra cá Tá recarregado Qualquer coisa eu já uso A vidinha aí também Se a Miranda era a minha falsa Então cadê a verdadeira Duvido que ela servisse de algo pra Miranda Eu não tô entendendo essa história Como a Miranda sabia da existência da Rose Um passarinho mofado contou A gente pensa nisso depois Foco no plano Ô mano, vamos fazer um roteiro mais ou menos aqui Depois a gente pensa na solução do roteiro Esse diálogo aí é real, tá gente Aconteceu na mesa de reunião da Capcom Isso daí Isso daí que os caras acabaram de falar é totalmente real Alfa pra esquadrão Encontrei o Mega Misseto Então agora vai dar pra acabar com isso Até que enfim Explosivo N2 armado Tenho o suficiente pra mandar o vilarejo pelos ares Vamos cair fora e explodir esse lugar Só quando eu acabar com a Miranda Eu não vou arriscar mais Eu vou entrar Entendido, apostos Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia Mantenha a distância Não se mexa até eu dar a ordem Eu sei que agora é tarde Mas a gente devia ter contado o plano pro Ethan Não deu tempo E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido Mesmo assim Devia ter contado É É Então soldado Soldado que você tá falando comigo Toma cuidado que esse homem não tem um histórico muito bom E é, né Chris? Mais uma pessoa que morre Por culpa do Chris Né? Por decisões idiotas dele Sabe, cês sabem que eu adoro o Chris, né gente? Cês sabem Mas Não dá Tem hora que pano, cara Putz É difícil de passar Não adianta Então tá Vamos ver aqui as artes conceituais do game Examinar Casa Muriel Nome da cobaia Salvatore Muriel Murou Aferidade com Cadou Baixa Funções cerebrais Baixíssimas O Cadou Causou trações drásticas Aos órgãos internos Deixando com aspecto De barbatanas De peixe e bexiga nanatória Outra cobaia Com divisão celular irregular Se transformou num peixe gigante A cobaia ficou descontrolada Dessa forma Defeitos demais Não servirá a Eva Eva Esse aqui é Dimitrescu Vamos ver A gente já teve um file Contando um pouco da origem da Dimitrescu Ela tinha 44 anos Era uma pessoa fora do Do coisa Tinha problemas de sangue Afinidade com Cadou Bastante favorável Funções cerebrais Normais Regeneração alta A cobaia cura qualquer ferimento externo Em segundos E faz de suas unhas Garras em instantes Legal então Explicado o lance das garra dela A regeneração rápida Implica importe avantajado Observação Observação Aqui tá gente As filhas ali mesmo Aqui também Vamos lá Esse daqui O Heisenberg Vamos ver Nome da cobaia Carl Heisenberg Afinidade com Cadou Bastante favorável Funções cerebrais normais Dispõe de órgãos elétricos Com o Narc Japônica Esses órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia Podem conduzir e controlar Eletricidade pelo corpo todo Permitindo manipulação de campos magnéticos Para mover metal Ótimo espécie Mas ainda inadequado para a Eva Explicado Por que o Heisenberg é o X-Men aí do rolê Ao magneto E por fim A dona Vamos ver o que vai falar referente a bonequinha dela Dona Beneviento Afinidade com Cadou Favorável Funções cerebrais normais Apesar da doença mental grave Fisicamente Ela não é diferente de humanos Normais Mas pode criar uma substância Que produz um sinal Que controla Plantas infectadas Pelo mutamiceto Quando humanos absorvem O pólen de uma flor específica Ela pode fazê-los alucinar Explicado então Também O porquê que a gente tava vendo a minha Enrolei todo Falou de uma planta amarela Entretanto É pouco desenvolvida mentalmente Dividiu E dividiu Seu Cadou Entre as bonecas Para controlá-las de longe Não servirá a Eva Quase que ela disse daqui Caralho Essa aqui quase foi Mais perfeita Que a Dimitrescu até Bom Vocês viram que foi Bem que sendo uma evolução Entre eles E aqui tá o Cadou Eu achei que tava chovendo Aqui em casa É aqui no jogo Beleza Bastante coisa Aqui imagino que seja Uma passagem secreta Aqui dá pra gente Dar um pipoco Mais files aqui Olha quem voltou Gente Ela É velhinha Que ela era velhinha mesmo Eles lembram que Qualquer ordem será Tá Quem que é tu Quem que é tu Mano Ó a minha Tá A galera da pesquisa O cara ali Saiu com a cabeça Meio bugada Ali no fundo Eu esqueci aquele cara Que tava sob custódia Da Da minha Da minha não Da Evelyn Minha Eva Já faz 100 anos Desde que a gripe espanhola Te levou Na época Eu era tão impotente Mas agora Eu posso te trazer de volta A vida graças ao Mega Miseto Tive que testar As capacidades regenerativas Do seu novo receptáculo Desmontei E revivo no regulador De Mega Miseto O cálice do gigante Agora Só falta fugir O Mega Miseto nela A cerimônia pode Enfim começar Depois Depois que te perdi Fiquei tão arrasada Que andei em uma caverna Até morrer Queria muito te ver de novo Foi aí que eu achei O Mega Miseto Por puro acidente Coincidência Só um toquinho assim Quando eu toquei Na substância negra Minha mente foi invadida Por conhecimento O Mega Miseto Fragmenta E absorve a consciência De quem faleceu Eu sabia Que sua consciência Se sua consciência Estivesse lá Também Haveria um jeito De trazê-la de volta Eu só tinha que achar Um receptáculo certo Quando voltei ao vilarejo Implantei o mofo Do Mega Miseto Nos moradores Assim Eu poderia controlá-los Fazer testes Fiz experimentos Em centenas de pessoas Só para achar Alguém perfeito Para você Tentei até aumentar A eficácia da busca Criando um parasita Que chamei de Cadou Mas Nenhum experimento Deu certo Alguns Como a Alcina Chegaram perto Da perfeição Mas a maioria Virou Licano Certa vez Fui procurada Por uma organização Que se propôs A me ajudar Dei a eles Um pouco de mofo E seu DNA Mas eles só geraram Outra falha Ô louco Eva No entanto Não foi um fracasso total Graças a ele Eu soube da Rose E senti que ela Seria o receptáculo perfeito Houve interferências Mas consegui verificar A adequação Agora concluí Minha pesquisa Eva Esperei tempo demais Para vê-la de novo Sempre se referindo A filha dela Então também explicado Aí o porquê Que É É uma vila É tudo tão Antigo Porque essa mulher É velhona Cara E ela sobreviveu Por conta Do Mutamisseto Fazendo o que Já diz aqui Por conta Da gripe espanhola 100 anos Então tá explicado Um pouquinho Dos motivos Chris mandou Aquele suspiro Aqui Eu acho Que é coisa Do Mega Misseto Também Interessante Conquista alcançada Rato de biblioteca Eu peguei todas as conquistas Não pode ser Eu li todos os files Querida Miranda Sinto muitíssimo Por não encontrá-la Pessoalmente Adoraria visitar Seu curioso Vilarejo Mais uma vez No entanto Estou deveras ocupado Porém Suponho que Uma mulher imortal Que uma mulher Imortal Como você Não deve se lembrar Mais desse simples Aluno de medicina Semi-morto na neve Sempre este mês As revelações Que tive há 15 anos Quando estive No seu vilarejo Sua pesquisa Me inspirou Só de pensar Não é possível Que eu escra Só Assim gente Pode ser qualquer É que a gente Sempre quer que seja Entendeu Mas Sua pesquisa Me inspirou Só de pensar Que era possível Transformar uma humana Infectando com um organismo Visionário Sabia que esse conhecimento Facilitaria minha visão Do próximo passo Da evolução humana Mesmo depois De duas gerações mundiais Se à beira da outra Minha convicção Nunca esmoreceu Eu acho que é alguém conhecido Porém percebi Depois de várias noites Com discussões intelectuais Que tivemos Que sua convicção É diferente da minha Você queria trazer de volta Uma única pessoa morta Eu queria mudar o mundo Seus experimentos com o mofo Não me ajudariam Em minha busca Por uma infecção exponencial Um vírus seria mais eficiente E por isso Querida Que tive que te deixá-la Ainda me arrependo Por não ter me despedido Perdão Perdão pelas recordações Na verdade Tem notícias que podem lhe agradar Encontrei a chave da evolução O Progenitor Um vírus encontrado na África Pretendo abrir uma empresa Com os amigos e colegas Dedicada à pesquisa do vírus Vou chamá-la de Umbrella Igual ao símbolo da caverna Sobre o qual falamos Dei mais Dei mais um passo Uma realização da minha visão Espero que você também Consiga atingir a sua meta Aprendi muito com você E serei sempre grato Com carinho Seu aluno vitalício Oswald Xpanser Eu fiquei tampando Pra ter certeza Que era ele mesmo Caralho Entendi Então por conta Da Miranda Caralho Porque Tá A Miranda ficou Todo esse tempo Procurando A galera A pessoa perfeita Então Pra conseguir trazer De volta a vida A Eva Mas demorou Mas interessante Isso Aqui Não pode ser Que doideira E Spankster Um dos fundadores Da Umbrella Pra quem Não lembra Né gente Aqui Tá Essa é a Quem é essa puta Examinar Mini bebês Super bebês Disposição de bebês E Cadu Então Estão usando isso Pra controlar As armas biológicas Basicamente Basicamente igual O Bom Aqui Cara O O Village Todo Ele é inspirado No Resident Evil 4 Correto Não dá pra usar Mas aqui Tá mais Tá mais aprofundado Do que no Resident Evil 4 Porque por exemplo No Resident Evil 4 A gente tinha O Saddler Né Mas Era tosco Né Tipo Ai o ritual Não sei o que Só se Examinar Que bonita Só se É Eles não tinham Bom Porque o Resident Evil 4 Também era pra ter sido Outra coisa Né E vai que só agora Eles conseguiram Complementar mais A visão deles Bom Mas E o Resident Evil 4 Remake Né mano Como faz Mostra as mãos Rola os castanhos Aqui é a Alpha Cadê a Miranda O local da cerimônia Ela tá lá parada Não sei o que tá fazendo Cacete É você mesmo Que bom que está a salvo Mia O que faz aqui Eu fui capturada E usada em experimentos Peraí Você disse Mia Mia Winters É em pessoa E aí Como anda a situação Meio que uma guerra Nada que não cuidemos Não se distraiam Foco na missão Eu tô indo pro local da cerimônia Pera Você não pode me deixar aqui Você prometeu Cacete Prometeu que ia nos proteger Nós fizemos tudo o que você pediu Nos mudamos pra cá Nos mudamos pra cá Tudo E eu não liguei Contanto que ficássemos juntos Então me diga Cadê meu marido? Cadê minha filha? Whedon Whedon Se foi Não consegui salvá-lo Mas eu posso salvar a Rosie Vem Não é seguro aqui Como assim? Ele se foi? Ele morreu Desculpa Mia Mas temos que ir Temos que destruir o vilarejo Não Você tá errado Eu tentei guardar segredo Mas Você não entende O quanto ele é especial O que que tá rolando? Tem alguém aí? Você Que é? Ah, Evelyn Risadinha Ok Ah Meu Deus Que gelo Ah 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 Merda Meu corpo Ah 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 Evelyn, como você está aqui? Você está morto. Morto? Então, a Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado! Não foi a Miranda. Você estava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda... Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Lembre-se... Três anos atrás... Na casa dos Baker... Você foi assassinado... Pelo Jack... Você morreu lá... Anos atrás. É impossível... Nem pensar... Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo. Você não devia estar andando. Não é se fuder! Eu... 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 Estou o quê, então? Nada. Eu... 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 Fiz aquilo tudo. Eu... 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 Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de novo. Você nunca mais vai ver sua família. Família? Família? Não. Não, não. Rose... Rose... Eu... Tenho que... Salvar... Minha filha. Você já está morto. Morto! Minha filha. 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 Até que enfim acordou. Onde é que eu tô? Na minha carruagem, Guitano. Você estava tendo um pesadelo. Duke? Sua batalha com o Heisenberg foi um espetáculo. E pensar que Miranda ia dar as caras. Quanto tempo eu passei apagado? Já tá quase amanhecendo. Duke, eu preciso de um favor. Me leva até a Miranda. Eu imaginei. Já estamos a caminho. Vamos chegar já já. Valeu. Mas, Ethan, tenho certeza disso. O seu corpo está, bom, desmanchando. Ai, tenho. Que besteira eu perguntar. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. Chegamos. Te devo uma. Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Não tem outro jeito. Eu preciso ir. Tá, peraí. Deixa eu ler de novo. Resgate Rose de Miranda. Os itens voltaram aí. A gente pode sim acessar o inventário. A gente também pode falar com o Duke. Estou entendendo. Burufas. Esse lance do Jack ter matado a gente. Mas se o Jack matou a gente. Cara, vamos ter que dar uma analisada melhor aí depois. Vamos ver aqui o nosso... Vamos ver. Tá. Liberou tudinho bonito aí. Diário do Ethan. Vamos dar uma mandada aqui para o lado. Que tem... Olha quanta coisa. Noite de beira da ponte. Coloquei os quatro fracos no cálice gigante. Depois coloquei no local de cerimônia onde o chão se abriu e apareceu uma ponte de pedra. Há uma oficina ou armazém do outro lado. A residência de Heisenberg, imagino. Não quero ficar separada de Rose, mas falta pouco agora. Me espera, meu amor. O Heisenberg me pediu ajuda, mas só quero usar a Rose contra a Miranda. Miranda Heisenberg. Tudo faria no mesmo saco. Disputando o poder da Rose. Um poder maior do que todos eles. Que loucura. Poxa, a Rose. A Rose é só um bebê. Preciso subir a superfície e salvá-la. Tá difícil acreditar no que o Chris acabou de me encontrar. Ele atirou na Miranda. Não na Mia. Ela muda de aparência e fingiu que era a Mia. Ela quer a Rose para fazer um experimento com a porra daquele mofo. E o Chris está tentando impedi-la. Eu me sinto lançado de volta àquele pesadelo da Louisiana. Por isso que o Ethan então não queria... Achava impossível esquecer todo aquele rolê, tá ligado? Amanhecer altar. Eu sei de duas coisas. Uma é o verdadeiro objetivo da Miranda. Usar o corpo da Rose como receptáculo para ressuscitar a filha falecida. Armazenado no Mega Miseto. Outra é o segredo da Mia. Eu morri na casa dos Bakers. Três anos atrás. Sou só um cadáver mofado ambulante. Esse corpo está nas últimas. Mas eu juro. Rose. Eu vou te salvar. Caralho. A Mia deixou o Ethan foder ela sendo um mofo? Mas que porra? Fuck! Caralho. Que porra. Eu não tenho entendido... Não parece fazer muito sentido, né? Isso. Tipo... Como que a gente teve... Beleza. A gente teve consciência quando o Jack falou com a gente e tal. Também está explicado... Ah, mas isso daí eles não daram de última hora, cara. Porque... Isso aí eles inventaram para esse jogo. Não é impossível os caras ter pensado que no Resident Evil 7... Era para o Ethan estar mortaço e... Não sei. Está estranho. Temos munição de tudo. Podemos salvar aqui. Ah, meu amigo. Que doideira. Duque. Naturalmente. Que doideira natural, né, Duque? Sua jornada está próxima do fim. Que tal encerrar com uma bela gastança? É o que eu vou fazer. Vamos lá. Eu acho que... É, eu não vou ter todos os peixes. Vamos ver se eu consigo fazer em tom aqui. A vida aumenta permanentemente. Me titei de sabor triplo. Vamos ver se de fato isso... Ele... Ele é acumulativo. Com a tostitura de puí. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Um mofo. Pode comer, mofinho. Como é gostoso. Precisará de forças. Mas porque só agora eu comecei a desmanchar, mano. Porque só agora eu me liguei que foi nítido que o... Ai, que merda. Cara, para vocês verem como que não faz sentido isso. Porque... Não mostrou nem o Jack matando o Ethan. A vida aumenta... Aumentou permanentemente. O dano recebido... Cara, vamos ver. Aqui eu tenho quatro... Aqui é o que? Ele precisa de aves. Quatro aves. A vida aumenta um pouco. O dano recebido ao defender se diminui permanentemente. Vou fazer esse. Peixes com ervas. Ah, precisa de três. Não dá. Ah, eu guardei com ele. Tá, então dava para guardar sim. Por causa dessa comoção, não poderei mais comercializar por todo um território. Ah, tá. Então, eu dava para guardar sim. É que eu realmente não tinha entendido. V61. Personalizada. Cano longo. Peça personalizável de pistola. Amenta bastante o poder de fogo. Tá, eu acho que eu vou então pegar... Comprar a shotgun nova. Né? Armeiro. Vamos tunar então aqui o rifle. Um momento, por favor. Nossa, sério que o jogo vai dar todo o upgrade só agora. Vamos melhorar também totalmente a magno. 100 mil. 130 mil. Não vou conseguir tudo. Cadência de tiro. Também não vai dar. Sobrou 67 mil. Beleza. Poder de fogo dessa shotgun. Tá em 960. Será que tem exclusivo aqui as armas? Suprimentos. 960, né? Esse aqui tá 1100. Escolha o direito. Sua vida dependerá disso. Tá bom. Vamos fazer aqui os negócios. Então, daí a gente volta já. Desculpe, mas não trabalho com descontos. Ok. Sobraram 10 mil lei. Mas eu fiz um investimento que eu acho que vai valer a pena. Sobrou aqui. Eu posso, talvez, agora tá comprando munição. Tunei a magno no máximo. Não vou comprar shotgun. Espero que eu não esteja fazendo besteira. Eu vou fazer um outro save à parte. Qualquer coisa. Se der, é muito ruim. Mas eu acho que com o que eu tenho aqui, eu consigo. Em todo caso, eu vou comprar aqui bullets de rifle. Vamos gastar tudinho. Sobrou 85 lei. Comprei. Comprei, então, aqui a peça personalizada. A V61 pra aumentar o poder de fogo. E eu acho que é isso. Eu não comprei isso daqui, ó. A coronha. Porque quando eu tô no PC, reduz bastante o recuo. É só eu segurar bem a mira. Sobrou 85 leis. Então, adeus, senhor Winters. Foi um prazer, homem duque. Vamos salvar o game de novo. E esperamos que dê bom, gente. Vamos zerar o jogo com 12 horas, então. É uma pena. Poderia ser mais, né? Rapaz! Deixa eu equipar isso daqui no atalho. Deixa eu colocar aqui no... Não, deixa eu colocar... É, tá no 3, né? 3. Isso daqui. Vai pro 1. É a pistola. Atalho. Vai aqui. Show. Não tem mais nada aí que eu consigo coisar pro duque, né? Aposto eu vender a carne pra ele, então. Espero que nos encontremos de novo. Vamos ver. Se no Resident Evil 9 rola alguma coisa. Mais um save. Nós fizemos mais mudanças aí. Então tem que ser definitivo, hein, rapaz? Vamos lá. Recarregar aqui. A gente ainda pode fazer mais... Mais coisas, né? Porque a gente tem aqui, ó. Craftar. Então pode rolar alguma coisa aí ainda. Quem sabe. Não podemos correr, hein, gente? Ah! Agora tá explicado. Pelo amor de Deus. Não é nessa casa. Entrei na casa errada. Me diga que... A chavezinha do cavalo... Não! Peraí! Não, não é a casa errada! What? Que chave que eu ia colocar aí? Gente, tinha um baú aí pra você que veio só ver o final do jogo. Tinha um baú ali que precisava de uma chave. Sumiu o baú. Que chave que era ali, cara? Não é possível. Será que não trocou de local? Local não trocou. Oh! Oh, Ethan Winters. Deu ruim, Ethan Winters. Sai da frente! Ah, mano. Na moral, falou. Ah, dá pra correr agora. Estou indo resgatar minha filha, com licença. Mas olha, sem paciência pra fanboy, tá? Preciso! Passar! Ah! Pequena Eva! Minha filha linda! Venha cá! Eva! É você! Ah! Ai, como senti saudade! Que? Meu poder está indo embora! Rose! Ah, qual é? Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Teus desejos se concretizarão! Rose é minha! O que é essa? Você cumpriu o seu propósito, Zingro Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o mega-misseto do ovo de modo aderido. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. MF versus... MF versus Beatriz Vila. Ok! Não vou deixar você fugir! Esse visual está muito interessante. Tá vendo? Era uma parada assim... Pode parar. Eu esperava para Dimitresco. Não... Não um puta dragão! Ai, tem que pegar cover ali. Cara... Que visual legal, hein? Nível... Ladyborn? Com certeza. Mas bom demais. O que é que temos aqui? Ah, dropa item. Ixi, ela veio numa aranha. Então, eu posso até pegar a Magnum, que tá... Que tá mega roubada. Mas aí eu acho que a gente vai aprender um diálogo, hein? Vamos usando o rifle. O rifle mesmo? Ai, que pena que eu não tenho cadência. E salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Nada. Ele só conseguiu te deixar maluca. Ixi. E desgraça. Afinal, todos morrem. Seu. Ai, a gente tá batalhando com ela onde tinha os quatro juízes, lembra? Não sei por que que eu peguei pistola. Eu tô tunadão das outras armas aí. Que isso, hein, Bia? Vou te chamar no zap depois. Que isso, hein? Opa. Black and white. Vamos se guiar pelo som? Entendi. Show. É. Aqui vai se guiando pelo som, hein? Pena que o rifle, ele tem uma mira boa. Tipo, em hipfire. Sei como vocês se sentem. Sei mesmo. Mas existe. Se eu combinar roles com o Maxon. Enfim, vou ter que manifestar, minha filha. Espera que eu cego. Vou cego. Tudo por hoje. Olha, lembra que eu sempre falava, ah, mano, precisa mesmo de uma batalha toda o Resident Evil? Essa aqui eu até acho que tem um contexto. Né? Por conta que ela tava querendo trazer a filha dela de volta. E aí... Fora que tá... Bem interess... Cara, eu acho que eu nunca vi uma batalha tão legal assim em Resident Evil faz tanto tempo. Ixi. Ixi. Por que interfere? Você não precisa. Pris e Rose tão perto da morte, não? Ela é minha filha. Sua maluca do cacete. Aaaaaaah. Este é seu fim. Não me derça. Para, mentira, que eu não... Deixa eu pegar isso daqui. E o diálogo. Foda. Tá adiantando isso? Por que que eu acho que não tá adiantando? Uuuh. Neste que disseram. Minha filha! Minha filha! Minha Eva! Minha filha! Mãe! Rose! Shhh! Shhh! Mostra o rosto, por favor Mostra Ethan Ethan Vamos, Ethan Vamos, Ethan, acorda Chris Ethan Você conseguiu, acabou Acho que ela acabou comigo também Ethan Temos que ir Não para, Ethan Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo Olha pra mim Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe Cacete A Mia está te esperando Ela está viva, ouviu? Olha o incentivo Olha o incentivo Olha o incentivo Minha Desculpa Eu te amo Cuida da Rose, tá? Ei, ei Ei Fale você mesmo Agora vem Não falta muito Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte Eu te amo 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 Rose Vá! Vá, decolá! Espera! Cadê o Ethan? Só agora que você ligou? Vamos. Temos que nos afastar. Não! Não podemos ir sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não iria abandonar a gente. Ah, mas abandonou. Me diz, o que está acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris... O que foi que você fez? Ele se foi! Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão. Você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Traça uma rota pro QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Invertida. Ai meu amigo. Meu amigo. Principal gente. Tira você Takai. Então com a Jornada para pagar Pela primeira vez, eu não sei o que dizer Não pelo lado ruim Fiquem tranquilos, não é pelo lado ruim Eu tô chocado Eu tô chocado Eu não sei por onde começar, cara Bom, vamos pegar o final aqui Pra gente ir tentando puxar o começo depois A BSA, pelo visto, tá meio corrompida A Umbrella é que tá sendo a legalzinha da coisa A BSA mandou soldados Armas biológicas no local de soldados Eu sempre tinha pensado isso, cara Só terrorista usa arma biológica E se os bonzinhos usassem armas biológicas também? Porque, tipo, soldado Né? Soldado, família, né? E o rolê todo E se eles lançassem soldados já que morreram? E trouxessem a vida deles de volta pra entrar em combate? Eu sempre tinha pensado isso e aqui parece que é isso Lembrando, tudo que eu falar aqui vai ser na base do axômetro Tá? Como eu disse Muita loucura O Ethan ter morrido pelo... O Jack ter... Nossa Fiquei puto com o Jack agora O Jack ter matado o Ethan O Ethan ter ficado... Ó o Peter Fabiano aí Ficado à base de... Mofo O Ethan sobrevendo à base de Mofo e tal Achei interessante a Evelyn ter aparecido novamente Tudo mais E eu não sei vocês Mas essa é a primeira vez que eu tô vendo um Resident Evil Tão mais aprofundado Assim, sabe? Vocês lembram que eu sempre falo Ah, que... Presentes nós demos e mais você quis Disse ela Então mais nós pegaremos Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela E enfim a encontraram Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa Enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno Mas a bruxa era forte E o pai gritou Salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança Enquanto a floresta era consumida A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai Até hoje Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais Ela terá pesadelos com o pavor de se perder Ao buscar frutinhas Oh, louco! Oh, louco! Ele te viu oito! Que isso, cara? O que eu tô falando, ó O que eu tô falando? Aí, compara a reação do primeiro vídeo com essa Seus pau no cu Ah, vai ser ruim Bom pra caralho, mano Bom pra caralho Foda! Que isso, mano? Puta que pariu! Profundidade, Capcom! Zoar um monte de coisa? Zoar um monte de coisa Mas... Talvez profundo! Tem mais... Narrativa! Narrativa, gente! Essência de Resident Evil Narrativa! Meu Deus do céu Que doideira! Temos, então, finalmente Talvez aí uma... Uma narrativa mais aprofundada da coisa Como eu falei É... Nossa, cara! Que show! Como eu disse Tem muitos... Acho... Acho que sim Tem muitos erros também Eu sei que é aquilo, gente No momento do... No calor aqui A gente fica hypado e tudo mais Tem que... Esperar, né? Passar... O Fabão! O Fabão ali, ó O Fabio Santana Grande Fabão Esqueceu de me enviar aqui, né? Fabão Tô sabendo É... Mas então Acho que o jogo ainda tem alguns problemas, sim Mas... É... Não é aquela coisa... Absurda São pouquinhas as coisas assim, sabe? É aquilo que eu quero saber de vocês Que eu perguntei já Há vários vídeos aí O que que vocês acham Que vale mais a pena a experiência no game? A primeira vez que tu joga O fator replay O que que é? O que que vale mais a pena? Pela primeira vez, cara Pra mim, valeu muito A pena Hehe Aí sim Aí sim Era esse sorriso que eu queria no final do vídeo O mesmo sorriso que eu abro O vídeo Que é pra receber vocês Muito bem Ali Podemos encerrar o vídeo Com o mesmo sorriso Olha aí que bonito Gente do céu Eu não... Como eu disse Eu não sei Tem... Tem... Tem muitos erros ainda Mas eu acho que os acertos do game Foram tão grandes Que eu acho que eles conseguem sim superar Eu tô olhando aqui Você sabe que eu prefiro sempre olhar pra câmera e tal É porque eu quero ver o cast de dublagem Aqui do... Do jogo e tal Mas acho que os acertos foram tão grandes Que esses erros Não claramente A gente não vai passar Cadê? Não tem pano aqui não Não tem Tem máscara A gente não vai passar O pano e tal Mas... É aquilo Toda obra sempre Não tem uma obra perfeita Obras Tem várias obras Que elas se aproximam da perfeição e tal Mas sempre vai ter um roteirozinho ali, gente Porque... É, deveria, né? Porque assim Não é vida real, né? É... Mas quando a gente escreve alguma coisa Teria que ser perfeito Mas... É difícil encontrar isso Olha, por mais que a mãe Miranda Só apareceu no final É... Curti muito Tá passando as artes aqui Eu nem tô vendo, cara Olha que bonito Por mais que... A... Como eu disse A... A mãe Miranda só apareceu no final e tal A voz A... A voz A... Ai, meu Deus A presença dela foi muito interessante E ainda ela sendo citada Durante todo O jogo Foi deixando um ar de... Quem será que essa mulher Não sei o que Periri e pororó Ai tu vai falar Ah, mas e Alex Wesker? Alex Wesker é uma bosta! Alex Wesker é uma bosta! Entendeu? Sem condição Sem condição Agora tá passando aqui o elenco de dublagem Eu... Vamos ver aí se... Se... Bom, vai liberar muita coisa também De arte conceitual Ai, ó Brazilian Voice Cast Se quiser dar um pause aqui, gente Agora é a hora Ó, Luiz... Beatriz Vila, mãe Miranda Apareceu muita gente ali Meu Deus Eu não consegui ler nada, cara Passou mega rápido Mas quem quiser ler Aquela clássica pausa aí E bom O jogo mesmo sendo muito inspirado De fato No Resident Evil 4 É... Poxa Cara Ar! Ar! Eu não tenho mais vinho! Acabou meu vinho! Acabou meu vinho! Dimitrescu Tem que abrir outro! Tem que... Tem uma... Fechada aqui Vou ter que abrir outro Mas... Vai ser o jeito Porque... Meu amigo Aí vocês vão falar Ah, mas você tá gostando do jogo Porque você não tava sóbrio Nem fodendo, cara Nem fodendo Mas ainda assim Muita coisa tem que ser Ainda mais pensada Tem muita coisa a ser digerida Como eu disse O lance do Ethan Ter sido um mofo Durante todo esse tempo Porque ele foi o escolhido Pra... Pra ser o... O mofo legal Ah, porque o roteiro quis É O roteiro sempre quer, né? O roteiro é foda Ó, lobinho É... Mas gostei muito do aprofundamento Não esperava esse plot Da moça tá viva aí de novo E... Acho que só... Bom, teve uma musiquinha aí Né? Mas acho que aí faltou mais Uma música tão marcante Como Cooltel Outroady Sua safada Safadinha, hein Dona Capcom Carregando Vamos ver O que que rola aí pra nós Pós-créditos Você acha que o menino Vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua Ela fica longe Mas e se ele tivesse um foguete? Ah... Tá Aí daria pra tocar Mas seria bem Bem gelado Você é engraçadinha Eu não acho que você seja tipo uma orca Eu não acho que eu Mais Aí sim, hein All Star Aprovado, hein Bom, tá bem óbvio que essa é a Rosie Adulta Ethan Winters Por um lado, acho que até ok, cara Eles não terem mostrado O rolo E aí, pai Feliz aniversário Foi mal não ter vindo semana passada Tenho um monte de prova pra fazer Você sabe como é O que que é isso com isso? Falando no diabo O dever me chama Eu te amo Achei que era o quiz Atacador de noveias Eu a encontrei Bom demais Justo hoje Surgiu uma situação Precisam de você Evelyn Olha Nunca mais me chame disso Opa Peraí Foi só uma piada, Rosie Eu posso te mostrar coisas Que nem o Chris Sabe que eu consigo fazer Ele está na mira Ainda não Eu cuido disso Ela é só uma garota Se controlou bem, hein, Rosie Se parece muito com ele, sabia? Eu sei Eu sei Ela tem um envelhecimento Rápido Ou realmente se passaram muitos anos Meu Deus O que que vai acontecer? A história do pai chegou ao fim Agora a história da filha tem um começo Tem que apertar algum botão? O que que será que aconteceu, velho? Bom, zeramos o game em 12 horas 36 minutos 12 segundos Mano O que O que O que está Como diria o primeiro vídeo do funk O que está acontecendo? Minha gente Tá, então a gente tem algumas dúvidas aí Ela Ela está envelhecendo rápido Igual a Evelyn Ou só Passou o tempo mesmo? Porque o Mutamisseto Ele tinha esse problema Vocês lembram, né? A Evelyn Ela era Uma garotinha E depois ela virou A vovó do Resident Evil 7 Aliás, série no canal Tanto jogando pela primeira vez Tanto jogando no modo auspício, tá? Gente, tocho Estou impactado Uma nova dificuldade está disponível Se eles foram na dificuldade Ao começar o novo jogo Bom, zeramos então em 12 horas A maioria do pessoal Está zerando em 9 9, 10 Fico feliz que tenha zerado em 12 O seguinte foi adicionado ao menu bônus Loja de conteúdo extra Arte conceitual Bonecão E desafios Conclua os desafios listados no menu Desafios para ganhar pontos de conclusão PC Troque PC por vários bônus Na loja de conteúdo extra Como Novo modo de jogo Armas Arte conceituais Bonecos, etc Tá? Conclua os desafios listados no menu Desafios para ganhar pontos de conclusão É tipo Ah, qual que é? É o Resident Evil 3 que tem isso Pô, vou vender um PC Que custou um Corsa Para comprar novinho jogo Arte conceituais Ah, não dá, né? Os seguintes filmes foram adicionados A seleção do filme do menu bônus Versão completa de Vilarejo das Sombras Criando o Vilarejo das Sombras O design das fases de Resident Evil Village O desenvolvimento visual de Resident Evil Village A produção visual de Resident Evil Meio que um documentário Eu não sei se eu vou poder postar isso Vai que tem copyright e tal Mas eu gostaria, né? Porque Adorei o jogo Você pode obter a arma Na loja de conteúdo extra Concluindo a história principal WCX X Desafio concluído Você concluiu estes desafios E é possível usar pontos de conclusão Para comprar itens Na loja de conteúdo extra No mínimo bônus Sem medo de licar Eu tenho 991 mil PC Tá Ok Sobre escrever com dados concluídos Carregar dados concluídos Se não receber alguns elementos do jogo Salvar Ai meu senhor Amado Vou salvar aqui Dados concluídos Salvos com sucesso Vamos ver então As artes conceituais Que imagino que tenham liberado aí Voltamos para o vilarejo Menu principal É O vilarejo O menu mudava de acordo Conforme você avança no jogo Tá gente Fica a dica Para se você estiver avançando Volta no menu Para dar uma olhadinha Vamos lá Vamos lá Ver esse conteúdo Num outro vídeo Então Vídeo 12 Ainda vem aí Com esses extras Que eu ia mostrar agora Aqui temos o Mercenaries Relatório da Zoe E as artes conceituais Vocês vão falar Coloca tudo nesse vídeo Gente Simplesmente não dá O relatório da Zoe Contando o que aconteceu No Resident Evil 7 É Mega importante Ele tinha que estar Como conteúdo principal E não como DLC Tá E além de tudo O que acontece Tem as artes conceituais Se o Village Não ganhar Jogo do ano É por conta Que todo o potencial Que eles não implementaram No game Tava nas artes conceituais Que eu quero mostrar Para vocês Não vou mostrar nesse Porque é tanta coisa E tem comentário Do diretor Que vale a pena Tá Então não adianta nada Fazer um vídeo De 3 horas Com comentário atropelado Tá bom Então Aguardem aí A nossa jornada Pelo Village Ainda não acabou E tá muito longe De acabar ainda Lembrando que também Temos lives No Facebook Para complementar Esse conteúdo Beleza Vamos voltar agora Para o vídeo Na verdade Eu nem sei Como é que vai ficar Esse vídeo Sem edição Cara O vídeo Tá com 2 horas E 40 Eu não sei O que eu vou fazer Mas É isso Mas já que é isso Muito obrigado A presença De todos vocês Eu acho que não tem Mais o que eu falar Aqui nessa tela Afinal A não ser Muito obrigado A presença De todos vocês A toda essa galera Que tá aparecendo Aqui na tela Que virou um apoiador E é claro Você também Que está assistindo Aqui o vídeo E deixou o like Tá bom Já que você Se você não pode Virar um apoiador Só por você Ter deixado o like Ter ficado Então aqui Durante toda essa série Já vale muito a pena Sua presença Tá bom Muitíssimo obrigado Mesmo Comenta Aí no vídeo Quero muito saber Quem fez parte Dessa jornada Toda É Adorei o Village Cara Não tem outra coisa A dizer A não ser Adorei Fabuloso Quero mais Vamos ver Se vai ter um Resident Evil 9 Vamos ver Como é que vai ser O trocadilho Que eles vão querer fazer Com o título Mas eu gostei muito Tá bom Quando a pessoa Quando vocês falam Puta O cara Não é Tô cansado Gente Tô cansado Duas horas gravando o vídeo Duas da manhã Agora também Cansa Mas assim Tô com energia aqui Pra conseguir comentar Pra vocês o vídeo E trazer tudo De bom Espero que vocês tenham gostado Quero saber então O que vocês acharam Eu imagino que Conhecendo o público O público do canal E tal Vejo que muitas pessoas Têm um pensamento Próximo do meu Imagino que O que vocês vão Na maioria das análises Das críticas Serão Muito bom Mas Poderia Seria perfeito Se tivesse Tudo que a gente viu Ali nas artes conceituais Mais um Outro aprofundamento Também Um pouquinho maior Mas cara Pensa se esse Resident Evil Tivesse 20 horas Se tivesse Nossa cara Eu acho que O que vocês vão falar é Poderia Muito potencial Que poderia ter sido aplicado Entendeu Eu acho que eles só pegaram A base Do que tava ali Entregue Sabe Eu acho que foi esse o rolê A base É Eles só usaram Eles só usaram a base Entendeu Podia ter explorado Muito mais Mas mesmo com a base Foi muito bom Tá bom Então Gostei Vou jogar mais Entrando no novo jogo A gente viu que tem Uma nova dificuldade Que é o larejo Que é o larejo das sombras E tudo mais Agora É só a gente fazer live E torcer Bem esse jogo Sejam bem-vindos A minha live No Facebook Gaming Tá bom A gente vai estar Jogando o game Não sei mano É o cu cair Vamos ver se O Mercenaries Tem online Então aguardem Muitos co-ops Aí Tá bom É No mais Eu gostei muito do jogo A minha nota Se eu fosse dar uma nota Eu nunca fui De dar nota Pra jogo Em série Ou eu falei isso No Resident Evil Ah não lembro agora Acho que eu falei No Resident Evil 3 No Resident Evil 3 Pelo que eu lembro Minha nota pra ele Era 4 No Resident Evil 3 E meio que No Village Cara O primeiro Vem na minha cabeça 9,5 Eu vou dar um 9 Pelo momento do hype Talvez caia pra um 8,9 Tá bom Mas no momento aí Acho que Acho que é um 9 É um 9 Beleza Não é 9,5 Porque colocaram O Chris Focador de Pedras Aquilo ali Aquilo ali É complicado Aquilo ali Não tem Até eu Eu Fanboy do Chris Que acha aquela cena Não tem como Defender aquilo Indefensível Indefensável Não tem como Defender Não dá pra apertar espaço Tá bom Deixa eu ver Mais alguma outra coisa Aqui Eu não sei Minha gente Isso daí Você sabe que eu costumo Comentar mais nos créditos Mesmo Tem muita coisa pra gente Tá revendo É por exemplo O lance do Ethan Mofo Ethan morto Ethan Mofo O lance da BSA Que virou uma organização Basicamente bioterrorista Ou então uma organização Suja Que tenta fazer o bem Mas é suja Faz a que custo É o famoso Homelander É o cara que é o super herói Mas que frita geral Entendeu Eu acho que é meio que isso Que a BSA virou E por isso que o Chris Saiu Bem que ele poderia fundar Bom ele fundou Basicamente os lobinhos Quem sabe com os lobinhos A gente não vê novas pessoas Surgindo aí E no Resident Evil 9 Novas coisas também Resident Evil 9 Eu acho que poderia sim Fechar o arco De toda a cronologia Resident Evil Mas assim A gente viu que Assim Eu falando isso Poderia fechar Mas pensando por um lado Eles Eles sempre conseguem Trazer uma coisa nova É bizarro Quando eu falo Mano faz reboot Faz não sei o que Mas ao mesmo tempo Eles conseguem Trazer alguma coisa a mais É bizarro Por isso que eu digo Que bom que Em certas partes Eles não ouvem Os fãs Porque se eles ouvissem Totalmente ao pé da letra A gente ia ser Zumbi Desde 1996 Querendo ou não É isso Gente Né Então Cara Parabéns pra Capcom Tá bom Eu sinto que Eu tô querendo Mas eu tô segurando Eu acho Eu não sei o que tá acontecendo Aqui Eu sinto que tá vindo Mas não sei É Você que veio aí Do primeiro vídeo Comparou então A primeira reação Com agora Essa é a reação Capcom Parabéns Por esse jogo Fabão Parabéns aí Todos os dubladores Envolvidos também Não conheço Além da Beatriz Vila Nenhum outro dublador Quero muito conhecer Né É Todo mundo fez um ótimo trabalho Como sempre Teve um deslize aqui Outro deslize ali Mas aí eu sendo chato E Como fã de dublagem Também Maravilhoso Joguem esse jogo Em português Se possível Prestigiem A dublagem brasileira O trabalho Foi feito aqui Foi excelente Não sei Quem foi o diretor De dublagem Não sei ao certo Quem que foi o estúdio Eu acho que foi a Max Mal Vou perguntar pra Bia Depois Quem que foi Pra colocar aqui no vídeo E tal É Mas parabéns A todos os envolvidos Parabéns A Capcom Pelo trabalho Caralho Eu tô elogiando a Capcom Vai chover Pra caralho Ó Tira a roupa do varal Tira a roupa do varal Que complicado Então é isso Parabéns a todos os envolvidos A Capcom Parabéns a todos os envolvidos Aqui no Brasil Também Tá bom E Muito obrigado Por esse jogo Tá bom Muito obrigado também A você Que está assistindo essa série Chegou até aqui Tá bom Eu já estou sem vinho E eu ainda tenho Saliva aqui Mas acho que já é bom Encerrar por aqui O vídeo já tá gigantesco Beleza minha gente Muito obrigado A presença de vocês Encerro aqui com muito orgulho Mais uma série Nos vemos em breve Não queria encerrar Cara Tá muito bom isso aqui Conversar com vocês Quem sabe a gente se vê aí Continuando postando aí Ah Verdade O Resident Evil 7 Eu tenho as DLCs gravadas Tá Eu vou postar elas aí Depois do Resident Evil Village Depois de todos os próximos vídeos Que a gente postar Do Resident Evil Village Tá bom A gente posta aí Os vídeos do Reset Que faltaram Tá bom Então é isso Muito obrigado A presença de vocês Nos vemos em breve E foi E foi It is because of you, I am who I am.